O acesso aberto, então, ele preconiza que a informação seja de mais fácil acesso, principalmente a informação científica, que ela seja de acesso da sociedade, não importando se aquela pessoa tem condições financeiras de adquirir ou não aquela pesquisa, aquele resultado que foi produzido num ambiente científico. Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um Wuxplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje, a nossa convidada da Universidade de Caxias do Sul é a professora Luciana Cramer Pereira, que é professora também no curso de Biblioteconomia. Professora, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar participar do Wuxplay Podcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente ter uma conversa sobre um tema bastante relevante, na minha opinião. Com certeza, professora, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouco da sua história profissional. Quando que você se decidiu pelo curso? Conta aí para a gente um pouco da sua história, professora. Certo. Vou tentar ser breve, tá? Eu comecei o curso de Biblioteconomia em 2005 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Finalizei ali no final de 2009, a formatura foi em 2010. E me interessei, assim, porque eu sempre gostei de ler, frequentava bibliotecas, enfim. Não foge muito, eu acho, do padrão de quem escolhe esse curso, muitas vezes. Até porque é um curso, muitas vezes, não muito bem difundido. Lá em 2005, menos ainda. Então, quando eu fiquei sabendo do curso, eu, bom, então, precisa dessa graduação para trabalhar em biblioteca, eu quero fazer, né? Então, concluí o curso, passei a trabalhar em biblioteca, né? Fiquei oito anos trabalhando no SESI do Rio Grande do Sul. Trabalhava com, na parte, na equipe que coordenava as bibliotecas do Estado, né? Do SESI. Então, trabalhei com muitos profissionais de áreas diferentes, né? Pedagogas, enfim, aprendi muito lá no SESI, principalmente na área de educação, porque as bibliotecas estão dentro da educação. Educação básica, né? Mas aí, fui buscar mais conhecimentos nessa área. Então, fiz especialização em formação de leitor. Depois, fiz o mestrado em informática na educação, que acabou sendo uma escolha muito feliz, né? Porque vim a me tornar docente num curso que é a distância. Então, lá no mestrado, eu pude ter contato mais com essa questão, aprender com esse foco, né? Digamos assim, que a gente sabe que a educação à distância cada vez mais é uma realidade. A gente passou, inclusive, por um processo de sermos obrigados a estarmos na educação à distância por causa da pandemia. Então, assim, fui muito feliz em poder cursar esse mestrado. Tive uma trajetória também no Conselho de Biblioteconomia, que acaba sendo importante, porque foi aí que eu me aproximei do curso aqui. Primeiro, como uma entusiasta, digamos assim, né? Porque eu fui presidente do conselho e vim algumas vezes à universidade para fazer palestra para os alunos, a convite, né? Ou do diretório acadêmico, ou do núcleo de professores. E aí, em 2020, então, quando houve uma vaga aqui para o curso, eu me candidatei. Não lembro se foi finalzinho de 19 ou 20 que eu fiz o contato, né? E, felizmente, fui selecionada e estou lecionando, então, desde 2020. Que legal, professora. Mas antes da gente entrar direto no nosso bate-papo, a gente sempre fica bem curioso em saber o que faz o profissional dessa área específico, né? Pode contar um pouquinho para a gente, profe, assim, num resumo? Claro. Do mercado de trabalho, enfim? Sim. Por incrível que pareça, é uma área bastante diversificada, né? Desde, se a gente pensa na biblioteca como a instituição mais tradicional, a partir daí eu já tenho diferentes tipos de biblioteca. Então, o bibliotecário da biblioteca universitária vai ter uma atuação totalmente diferente do da biblioteca escolar, né? E por aí vai, a biblioteca especializada, que é onde eu atuo, por exemplo, e é especializada na área jurídica. Então, eu atuo como bibliotecária, né? E como docente aqui. Então, é um público específico, é uma informação especializada, né? Que necessita. E a nossa função é, justamente, facilitar esse acesso à informação. Isso pode resumir, assim, né? Mas vai haver essas diferenças de atuação, assim como em momentos fora da biblioteca, a gente também trabalha com organização da informação de um modo geral. Professora, mas o curso, então, ele não é um curso novo. Digamos, já existe há um bom tempo, talvez só nós não tínhamos a divulgação que se tem hoje, a informação que se tem hoje sobre o curso. Sim. Eu não vou saber a data, mas o primeiro curso no Brasil, com certeza já faz mais do que 80 anos, começou na Biblioteca Nacional. O da URIGS, que foi onde eu estudei, tem cerca de 75 anos, por aí. Então, é um curso já antigo aqui no país, pensando, né? A profissão é regulamentada desde a década de 60. Então, a gente já tem aí mais de 60 anos, né? De regulamentação da profissão. Mas ainda a gente tem uma certa invisibilidade, dependendo do contexto, até por questões culturais, eu acho, né? Do nosso país, de não valorização, tanto à biblioteca e ao conhecimento em geral. A leitura, precisamos ler mais, né, professora? Isso é bem importante. Agora, você traz na sua fala algo bem importante, né, professora? Pelo menos, no meu ponto de vista, acredito que os internautas também, que você falou sobre o acesso à informação, que esse é o ponto, digamos assim, central do profissional da área. Então, para a gente começar, efetivamente, nosso bate-papo no assunto, né? O que é, professora, o movimento de acesso aberto? Pode falar para a gente? Claro. Eu gosto muito dessa temática, né, de acesso aberto e depois a ciência aberta, que vem como uma, talvez, evolução, né, desse contexto. Ele inicia ali nos anos 90, né? Quando se começam discussões entre pesquisadores, editoras, pessoas da área, né, que desenvolvem conhecimento e ele mais ou menos vai se consolidar no início dos anos 2000 com algumas declarações, sendo uma das mais importantes, a de Budapeste, que, se não me engano, é 2001, 2002, que ela é publicada, né? E ela vem nos dizer que o acesso aberto, então, ele preconiza, né, que a informação seja de mais fácil acesso, né, principalmente a informação científica, que ela seja de acesso da sociedade e não importando se aquela pessoa tem condições financeiras de adquirir ou não, né, aquele acesso àquela pesquisa, aquele resultado, né, que foi produzido num ambiente científico, numa pesquisa científica, de qualquer área que seja. Professora, essas pesquisas, ou algumas delas, não seriam pesquisas, claro que isso é de extrema importância, termos esse acesso, qualquer pessoa, como você muito bem comentou, mas não existem pesquisas, talvez, que não teriam a liberação, por exemplo, que são de um cunho ou empresarial, enfim, como que ficariam, né, essas questões? Claro, é, primeiro que o acesso aberto, ele é uma escolha, né, do pesquisador ou do canal que ele está escolhendo em publicar a sua pesquisa, né? Então, vai existir, claro, pesquisa que é de sigilo, que é desenvolvida dentro de uma empresa, uma patente, coisas assim voltadas mais para a tecnologia e para o mercado, claro que continuam, né, sendo preservadas, inclusive tem toda a questão da propriedade intelectual vinculada, né, a esse tipo de pesquisa, e não é uma obrigação, nem nada, né, de que neste contexto existe o acesso aberto. A gente fala mais em questão de pesquisa científica que é promovida nas universidades, nos centros, principalmente aqueles que são ou recebem, né, fomento governamental, nesse tipo de contexto. Por isso precisamos do, pegando o gancho, né, de incentivos do governo também, né, professora, nas universidades, para as pesquisas, tivemos aí alguns ruídos, digamos assim, durante um período que isso, para nós, né, para a população em geral, é muito ruim, né, precisamos desse apoio. Exatamente. Prof, e assim, nós tivemos aqui, eu tenho essas anotações aqui, as publicações científicas brasileiras estavam indexadas em bases de dados internacionais, isso no século passado, né. Por que que nós não tínhamos, né, esse acesso aqui no Brasil? É, infelizmente, algumas coisas demoram mais a chegar aqui no nosso país, né, e em termos tecnológicos e da própria biblioteconomia, né, que eu posso dizer que a gente vai ter acesso a algumas tecnologias com um pouco mais de atraso, enfim, mas hoje a gente tem aí uma gama de bases e de periódicos que fazem, sim, a indexação da nossa pesquisa, mas não é toda a área do conhecimento que vai ter, que vai estar contemplada, inclusive, uma área de interesse minha, que é a área do direito, né, por eu trabalhar em uma biblioteca jurídica, é uma que, infelizmente, não fica tão bem contemplada nessa questão das bases de indexação. Então, a pesquisa na área jurídica, ela acaba exigindo, em comparação com outras áreas, claro, que a bibliotecária ou a pessoa, né, o usuário final que está fazendo a busca, que ele percorra mais bases, né, eu não posso, por exemplo, a Scopus, né, que é uma base que não é do Brasil, mas que, enfim, está disponível, né, e faz a indexação de materiais nossos, e a gente tem acesso aqui na universidade pelo portal ali da biblioteca, né, eu não localizo materiais da área do direito do Brasil ali na Scopus, né, porque é uma área que tem uma particularidade, assim como outras têm as suas, eu não conheço muitas, né, direito é uma que eu trabalho já há alguns anos, então, essa particularidade do desenvolvimento da pesquisa e das publicações acaba inibindo um pouco esse maior acesso via indexadores, né, esses portais de indexadores, e acaba também impactando um pouco no acesso aberto dessas publicações. Por isso, o nome do movimento acesso aberto, professora, para que se consiga aí essas liberações, é um movimento junto ao governo, como é que funciona, professora, para que a gente possa entender essas liberações e qualquer pessoa poder ter o acesso? Por exemplo, né, estou em casa, digitei lá no site e consigo ter acesso à pesquisa científica, que é o processo científico do professor, do aluno, enfim. Sim, é um movimento que não somente, né, aponta para o governo de qualquer país para que promove essas iniciativas de acesso aberto, mas também, né, quando a gente tem a universidade pública ou mesmo a universidade privada que recebe recursos, né, com esse incentivo para pesquisa e, então, consegue manter, né, repositórios institucionais no qual disponibiliza a sua pesquisa, iniciativas como o Cielo, né, que é uma base de dados brasileira de acesso aberto, o próprio IBICT, né, que é o nosso Instituto Brasileiro de Ciência da Informação e Tecnologia, que é um órgão governamental, né, e é um apoiador do movimento do acesso aberto. Mas vai além também para, digamos assim, a cultura dos pesquisadores e das editoras e de todo mundo que está envolvido nessa cadeia, né, da produção científica, que se pense, né, nesse acesso, que se utilize as licenças de Creative Commons que permitem, né, que o autor disponibilize ou o editor, enfim, disponibilize afirmando essa obra pode ser utilizada parcial ou totalmente, mas ela precisa respeitar os direitos autorais mencionando a fonte da pesquisa. Esse acesso aberto não é só com relação a pesquisas no Brasil, é um movimento maior internacional, porque eu estava aqui pensando e disse, olha, acho que é só no Brasil para que se tenha acesso aos materiais produzidos no Brasil, mas não, é muito maior, então. Sim, sim, não. Por isso é difícil, acho complexo essa questão, professor, ou não? É complexo, assim, e se a gente for olhar da perspectiva da biblioteconomia, o acesso à informação é uma bandeira nossa há, digamos, um século, vou dizer por aí, mais ou menos, muito por causa de um bibliotecário famoso que nós tivemos, que era um indiano chamado Ranganathan, e ele, no espaço da biblioteca, lá no início do século XX, pensando em biblioteca física, ele criou, então, as leis da biblioteconomia que mencionavam, por exemplo, para cada, os livros são para usar, para cada livro o seu leitor, e por aí vai, são cinco, não quero fugir muito do tema, mas, assim, é uma convicção que a biblioteconomia vem adquirir, então, a partir dele e de outros movimentos também, e mais ou menos ela se encontra, né, com o acesso aberto, claro, não é um movimento exclusivo da biblioteconomia, é da comunicação científica em geral, da produção científica em geral, claro que vai ter pesquisador que vai defender que não, que não quer o acesso aberto, Até conseguimos entender, às vezes, em algum momento, não é, professora, ou algum pesquisador que não queira disponibilizar o seu conteúdo para a população, enfim, não é? É, aí vai depender, muitas vezes, do que foi pesquisado, se as informações envolvem seres humanos, se é sigiloso ou não, tem vários aspectos, assim, que a gente tem que considerar, mas, tentando responder, né, a tua pergunta, a gente tem, então, essa visão, de que a cultura deva ir nesse caminho do acesso aberto, e aí a gente vai acabar chegando na ciência aberta também, que é um conceito um pouquinho diferente, se tu me permite já... Eu já ia dizer, professora, aproveita e engata e já fala da ciência aberta. Quando a gente pensa no acesso aberto, significa que eu fiz uma pesquisa, eu disponibilizei em um canal de acesso aberto, seja um periódico que está em acesso aberto, eu publiquei a minha tese, ela está disponível no repositório da universidade, por exemplo. A ciência aberta, ela vai mais além, ela disponibiliza os dados da pesquisa. Então, enquanto eu estou pesquisando, eu faço coletas de dados que não vão estar detalhadamente na minha publicação, no meu paper, no meu artigo, né, mas eles podem ser acessados em algum outro tipo de publicação que chegue lá na planilha, na tabela, só que daí, claro, respeitando que dados são esses, eu não posso fornecer dados de pessoas, né, na pesquisa, seja ela, né, na área médica, na área social, que seja, se envolve pessoas, né, eu teria, eu tenho que chegar até o limite ético do que eu posso liberar, claro, posso liberar informações sem identificação das pessoas, há maneiras de fazer. não perde a linha, mas a minha busca dessas informações, desses dados, eles estariam separados da pesquisa, mas eu teria informação de onde foram feitos esses dados, como que o pesquisador adquiriu o dado para que eu possa fazer as comparações? Sim, a gente teria daí uma certa transformação no formato da publicação, porque eu não publicaria mais somente um artigo, talvez eu teria então um hiperlink naquele meu artigo para uma base de dados na qual estão os dados da minha pesquisa. Ah, perfeito. E a quem que isso interessa? Normalmente, quem também é pesquisador da mesma área, ou estudante, enfim, que quer se aprofundar e talvez fazer uso também desses dados para fazer uma análise diferente, né, então os dados já foram coletados. Um jornalista para fazer as comparações também, né, professor? Exatamente. Um exemplo que a gente tem, né, o IBGE faz coletas que são de acesso de domínio público, né, de acesso aberto. Então, eu posso utilizar ali o censo para fazer análises específicas. Seria mais ou menos a mesma situação, só que aí com dados que foram coletados por um pesquisador ou um grupo de pesquisa, né, num determinado contexto. E aí, além de, né, quais são os meus resultados que eu informo pelo meu artigo ou pela minha tese? Ah, são esses. mas como, né, onde é que estão esses dados brutos que eu analisei? Então, haveria a possibilidade também de acesso a esses dados. Perfeito. Até para que se possa também fazer comparações e ter essas informações com outros dados também, né, professora? Para observar a pesquisa e se tirar conclusões, né, porque a ciência não para nunca e está sempre em movimento. Até porque a gente precisa de, muitas vezes, por mais que a pesquisa passe por avaliações de pares, existem muitos casos em que o artigo depois ele é desacreditado, né, por uma outra pesquisa, enfim. E esses dias saiu um artigo até na revista Em Questão, que é uma revista lá do curso de biblioteconomia da Urigos, que demonstrava, né, como muitos artigos retificados, ou seja, né, que, ou retratados seria a melhor palavra, que havia ali alguma falha de metodologia, alguma distorção, continuam sendo citados por pesquisadores da área. Então, assim, o quanto seria necessário aprofundar essa questão do que fazer, né, quando foi possível avaliar e, de alguma forma, aquele artigo, ele não se sustenta mais, seja por qualquer questão, né. Sim, e já que a gente estamos falando de dados, né, professor, muitas vezes os dados e pesquisas são associados a coletas quantitativas, mas também existe a questão agora das qualitativas, né, que não é tão ampla assim, mas tem um aprofundamento também, acredito que estariam também nessa disposição de pesquisa, professora. Claro, talvez esses dados sejam aqueles que tornam mais complexo essa abertura tamanha, né, porque como é que a pesquisa qualitativa se dá? Muitas vezes é com entrevista, então eu entrevistei uma pessoa, eu gravei ou eu transcrevi tudo que ela disse, será que tudo que consta ali eu posso disponibilizar? Claro, a pessoa assina, né, um termo de autorização, né, e geralmente não é identificada com o seu nome nem nada disso, mas é, e por isso até toda pesquisa antes de, que se dá, né, em universidade antes de ir além, ela passa por um comitê de ética, né, que avalia se aquela pesquisa pode ocorrer ou não, muitas vezes envolvendo crianças é muito mais delicado, né, então quem está na área da educação básica, né, que é aplicar uma pesquisa às vezes encontra esse percurso, digamos, um pouquinho mais desafiador, né, para que seja o comitê de ética da universidade autorize, enfim, e lógico, nunca pode se identificar, né, esses indivíduos ainda mais sendo crianças, né, tentando complementar, né, o que tu me pergunta, eu acredito que para, porque as ciências humanas e sociais tem, historicamente, assim, parece que existe uma áurea de desconfiança sobre a pesquisa nessa área, né, mas esses dados, né, como é que é essa coleta, dá para a gente validar, o que o dado quantitativo... isso ultimamente é muito forte, né, professor, bom você trazer... E o dado quantitativo parece que ele é muito mais absoluto, né, mas existem técnicas e metodologias para as ciências sociais, para as ciências humanas, que não... que uma vez que o pesquisador segue uma metodologia, né, que ele tem pares avaliando não só os resultados dele, mas como ele chegou lá, é uma pesquisa científica, né, mas é de caráter social ou humano, enfim, mas aí a gente tem essa... talvez essa maior complexidade na questão de abertura de dados, né, talvez eu tenha que transformá-los de uma determinada forma para que aquilo possa ser disponibilizado ao grande público. Acredito que as pessoas também esqueçam alguns detalhes importantes ou pelo menos não façam uma reflexão, não digo todas as pessoas, algumas pessoas, mas existem ferramentas, não é, professor, existem que trabalham com isso, né, para trazer essa seriedade e profundidade na pesquisa e na coleta dos dados qualitativos, né, precisa reforçar isso, não é, professora? Exatamente, e é muito importante que isso seja muito explícito na pesquisa, né, porque uma vez que se expõe, a metodologia é de tal caráter, ela segue o que foi balizado por tal e tal autor, né, a gente tem essas condições de demonstrar todas as ferramentas usadas para que a pesquisa tenha uma credibilidade. E a tecnologia, ela está dentro desse processo de acesso, né, professora, e existe aí uma curadoria digital, né, as coisas não são, assim, liberadas simplesmente, né, existe profissionais que estão analisando isso para poder liberar isso para a população, enfim, né, quando nós falamos, desculpa, já vou engatando aqui, mas quando nós falamos em população e esse acesso aberto é tanto para os pesquisadores também, mas para o leigo, é isso? Exatamente, para a sociedade. E a questão ética é extremamente importante, já que você tocou lá atrás, mas imprescindível no compartilhamento de dados, né, professora, com quem está compartilhando. Com certeza, é, e para a gente fazer mais um gancho, né, como as coisas demoram para chegar no Brasil, a gente está agora com a lei de proteção de dados entrando em vigor aqui no Brasil, enquanto que a Europa, por exemplo, já faz mais de 10 anos, né, que existe uma legislação, e, então, também existe esse impacto, né, então, além de não poder divulgar determinados dados, ou mesmo arquivar determinados dados de pessoas, por força da ética, mas também existe por força dessa legislação no momento, né, então, isso é bastante delicado, a pesquisa, né, a produção científica tem que ser feita, né, seguindo todos esses aspectos, né, essas diretrizes éticas e dentro da legislação, né, que nós estamos submetidos. Esse arquivo de dados, professora, das pessoas, eu acho que é um tema bem complexo, porque você precisa ter esse arquivo para dar credibilidade ali à pesquisa, mas nem sempre esse arquivo, mesmo ele estando seguro lá, já não é algo que a pessoa gostaria que tivesse, né, porque, às vezes, dentro desse mundo tecnológico, se corre o risco em algum momento isso vazar, né, professora? Sim, com certeza, a gente tem casos até recentemente o Tribunal de Justiça do Estado sofrer ataque hacker, né, que é bem a sua área ali também. Que é uma instituição que tem dados muito sensíveis, né, coisas que correm segredo de justiça, etc, mas pensando, né, eu que sou pesquisadora, eu tenho as minhas ferramentas, eu sou muito mais frágil, né, se alguém quiser invadir meu computador, invadir o meu drive, que seja, né, então a gente tem que ter muito cuidado. acho que ninguém tá avisando me hackear, no momento, vai. Torcemos que não, né, aproveitando, professora, porque você é pesquisadora, qual a sua área aí de pesquisa dentro do curso ainda, que é amplo, né, professora? Sim. Até fala um pouquinho aí pra gente. É, assim, no momento eu não tô desenvolvendo nenhuma pesquisa, eu tenho essa intenção de, no futuro, desenvolver algo relacionado à ciência aberta na área do direito, mas acho que, talvez daqui a uns dois anos, a gente não tem ainda o doutorado em ciência da informação aqui no Rio Grande do Sul, nenhuma instituição tem. Ciência da informação seria a área, né, que a biblioteconomia está incluída. Mas, assim, na docência, né, eu percorro tanto áreas mais técnicas da biblioteconomia da catalogação, um pouco de classificação, como fontes de informação, que é uma disciplina do primeiro semestre, no qual a gente fala um pouco sobre a questão do acesso aberto, né, porque os alunos estão tendo contato com as fontes, né, que fontes são especializadas, que fontes são as de uso mais geral, como é que eu posso dar esse acesso ao meu usuário, acredite ou não, às vezes a gente vê casos de bibliotecária ainda ter muitas dúvidas em relação a poder disponibilizar ou não alguns materiais que, se for disponibilizado, vai estar ferindo os direitos autorais, porque aquele material não foi feito com a licença de acesso aberto. Então, isso é muito importante que a gente domine, porque no dia a dia a gente está dando essas fontes, dando acesso a essas fontes para o usuário. Mas como é um processo que está em andamento, eu acredito que seja bem complicado, né, professor, essa parte para o bibliotecário, para o professor, enfim, liberar esse acesso, ele tem que fazer uma pesquisa, acho que constante, principalmente voltando no tema da tecnologia, porque acredito que antes da tecnologia você tinha a questão dos livros, tem o livro físico ou outras formas, mas e agora? É uma questão voltando novamente também, é ética e que muitas vezes pode recair sobre o profissional que às vezes faz aquilo sem ter culpa, porque lhe falta conhecimento talvez, ou não, professora? Dê uma pensada. Sim e não, vamos pensar assim, a questão do acesso aberto está em movimento, digamos assim, está em evolução, então assim, a gente precisa minimamente conhecer como funcionam as licenças, né, a própria Creative Commons tem diversos níveis de licença, a zero, que é recomendada assim para acesso aberto total, então significa que eu publiquei com essa licença, a minha pesquisa pode ser usada por qualquer pessoa citando a minha autoria, não existe no acesso aberto, é minha opinião, tem alguns autores que vão dizer que há ressalvas, enfim, mas na minha opinião não existe no acesso aberto infringir o direito autoral, porque eu preciso ser citada, eu não posso ser plagiada, plagiada envolveria um crime, né, que fere o direito autoral, o direito intelectual, enfim, o acesso aberto diz que eu não vou ter direitos patrimoniais sobre aquilo ali que eu publiquei, eu não vou ter lucro e eu posso inclusive determinar na minha licença que, né, Creative Commons, que eu somente libero para acesso não, sem fins lucrativos, né, então, uma pesquisa que vai ocorrer a partir da minha, ela não pode visar a fins lucrativos, ela tem que estar também, né, isso, claro, a mais encorajada é a zero, que daria, sim, acesso aberto total, né, não quer dizer que uma pesquisa que se originou da minha precise atender a mesma licença que eu usei, não, ela pode tratar diferente, mas tentando voltar para a tua pergunta, né, essa é uma questão em evolução e que a gente precisa acompanhar, né, para tentar não infringir num erro, assim, no trabalho, mas o que já é de conhecimento e no Estado brasileiro a gente diz que uma pessoa não pode alegar desconhecimento da lei, né, para cometer uma infração ou uma irregularidade, que a gente tem a lei de direito autoral, que, se não me engano, data de 78, 79, precisaria ser atualizada, porque a sociedade demanda, né, todo esse movimento de acesso aberto, mas a lei de direito autoral está aí e, embora haja, às vezes, um certo limbo, assim, né, do que pode, o que não pode, tem algumas dúvidas, ela tem algumas fragilidades, mas, se eu sei que aquele autor, se aquela editora não está liberando acesso aberto ou não está em domínio público, né, que é um pouquinho diferente, eu não posso simplesmente te oferecer uma cópia integral da obra, da obra, né, seja ela física, seja ela digital, porque daí eu vou estar infringindo a lei no que diz respeito a não só acessar aquele conteúdo que eu não deveria, né, porque eu não, eu não adquiri ou eu não, não consultei de uma biblioteca, né, como eu estou distribuindo, né, então, isso que a gente tem que cuidar muito para que não ocorra, porque às vezes existe um site lá, livros e books, né, aí está lá o livro que está aqui na prateleira da livraria, lançado esse ano, está lá, digitalizado, o arquivo digital, que, enfim, se essas coisas vazam, né, e a gente faz download se quiser, mas se eu distribuir, eu estou cometendo a infração ali que fere uma das alíneas lá ou incisos da lei, né, que diz que eu não posso distribuir esse material, que não é de acesso aberto ou domínio público. E aí, explicando um pouquinho também do domínio público, né, cada país tem a sua legislação específica, mas vai acontecer, aqui no Brasil são 70 anos, então, o autor, depois de 70 anos do seu falecimento, a sua obra se torna domínio público. Às vezes, alguma luta judicial de herdeiros, de editor, etc., pode acontecer, mas, por padrão, é 70 anos. E outros países também utilizam esse mesmo quantitativo. Inclusive, alguns anos atrás, o Exupery entrou em domínio público, então, assim, deu um boom de materiais sobre o Pequeno Príncipe, de novas edições do livro, de editoras diferentes que não precisavam mais ter os direitos, né, da família dele ou da, sei lá, quem tinha, acho que era a família, poderiam reproduzir. Só que a editora tem que ter o seu próprio tradutor, né, e o tradutor também tem direitos autorais sobre aquilo ali que ele fez. Autorais não, direitos intelectuais, né, e começou a sair material de papelaria, porque o Pequeno Príncipe, então, estava em domínio público, inclusive, como ele desenhou, o desenho dele também entra, né, no outro caso bem interessante do domínio público é o Mickey. E, desculpa, prof, não perde a questão do Mickey, porque eu já fiquei bem curioso, mas isso pode ter impacto no conteúdo da obra ou não? É só a reprodução, mas aí daquela forma que nós estamos abordando. Sim, porque assim, quando a obra ela é traduzida, né, traduzida do francês o Pequeno Príncipe por uma nova editora que antes não podia publicar porque não tinha os direitos, né, aquela tradução tem que ser fiel ao original. Se há uma adaptação da obra um autor, sei lá, brasileiro, resolveu fazer uma adaptação do Pequeno Príncipe para, ele já é meio infantil, mas digamos assim para crianças menores ou em quadrinhos, qualquer tipo de adaptação. Aquele adaptador, ele tem o direito autoral sobre aquela obra porque ele se inspirou para adaptar, mas ele não está fazendo, reproduzindo a mesma obra. Então, são coisas diferentes, né, a adaptação de uma obra, né, que ocorre muito um livro clássico ser adaptado para uma versão juvenil, etc. E ele passa a ter direito, então, mesmo utilizando, digamos assim, eu utilizei toda a base do outro autor e crio algo em cima. na literatura, né, o que acontece, eu posso ter lá os Três Mosqueteiros, né, adaptado pelo Valsir Carrasco, que eu acho que é uma publicação que existe, até. O Valsir Carrasco, ele é o autor daquela adaptação porque ele modificou o texto, né. Se existe algum empecilho jurídico na adaptação, eu não vou saber te dizer. Talvez exista, talvez, né, se estivesse vivo o Desmapa, poderia, né, mas na verdade ele também está em domínio público já, né. Mas, na própria biblioteconomia, a gente encara aquela obra como uma nova obra com o autor, né, é esse adaptador, né, que às vezes gera um pouco de confusão mesmo para quem vê de fora, né, ou mesmo discussões dentro da nossa área, né, mas a obra, né, essencialmente não é do outro, não, mas esse aqui que eu tenho em mãos, eu vou dar a entrada pelo autor, o Valsir Carrasco, porque esse texto é dele. Sim. Ele se inspirou nos personagens, nos acontecimentos da obra do anterior. Professora, e o Mickey? Nos fale sobre o Mickey, então. Essa do Mickey, os meus alunos já vão saber, né, quem estudou fontes de informação comigo. Mas é uma questão bastante interessante porque quando o Walt Disney morreu, né, a legislação dos Estados Unidos, ela dizia que a obra intelectual entraria em domínio público depois de 14 anos, se não me engano. Então, o Mickey ia entrar em domínio público, né, imagina o impacto financeiro que isso teria, né, para a, enfim, a Disney, Sim. Então, se travou todo, diversas batalhas judiciais para isso ir mudando, e a legislação foi mudando, mas sempre, né, ficava aquela, né, algum dia o Mickey vai entrar em domínio público. Assim como eu mencionei que o Pequeno Príncipe entrou, inclusive, os desenhos, né, as gravuras que o autor fez. E, se não me engano, recentemente ele entrou em domínio público. Só que não é qualquer Mickey. Isso é bastante importante ter em mente. Se vocês colocarem no Google aí, um pouquinho vai vir as matérias que falam sobre isso, tá? Com mais detalhes. Mas, o primeiro Mickey que o Walt Disney desenhou entrou em domínio público, que era aquele meio feioso, sabe? Depois ele foi se modernizando, foi ganhando um aspecto mais humano, né, ali no desenho. Esse não está ainda em domínio público, né? Então, assim, eu vou poder reproduzir o Mickey quando eu quiser? Não, né? A não ser que queira ser processado pela Disney, né? O que não é recomendável. Então, quem te interessa aí do domínio público do Mickey, pode tirar o cavalinho da chuva, profe? É, tem que ter muito cuidado, sabendo exatamente qual é o que pode ser reproduzido. Tá certo então, professora. Vamos falar um pouco aí do curso de biblioteconomia aqui da UCS, né? E ele é todo EAD, né, professora? Sim, sim. O nosso curso é, inclusive, é o primeiro do país a ser totalmente EAD. E aí, como é que ficam essas interações, professora, tranquilo? Sim, a gente utiliza diversas ferramentas, né, que as tecnologias nos permitem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, né, que, na verdade, a universidade estimula que todos os cursos utilizem, mesmo os presenciais, né, para que o aluno tenha lá um repositório da sua disciplina e contato com o professor ali por meio do AVA, como a gente chama, né? Mas a gente utiliza outras ferramentas, videoconferência, interações por escrito também, fóruns de discussão, chat, né? Existem N possibilidades e eu acho esse contato extremamente importante, até quando a gente estuda um pouco da teoria da aprendizagem, né? Se faz tanto o contato professor-aluno como o aluno-aluno, né? Porque quando existe essa troca, muitas vezes a gente tem o desenvolvimento da aprendizagem potencializado, do que somente se eu tenho acesso tela, né? Texto que o meu professor deixou, vídeo que eu produziu, né? Então, esses contatos são bem importantes. E o curso está completando aí 10 anos, né, professora? Fala um pouquinho para a gente. A gente já, claro, já deu aqui uma linha, mas fala um pouco mais do curso aí para a gente e para as pessoas que estão interessadas, que estão acompanhando o podcast, que se interessaram por esse trabalho tão importante, prof. Bom, o nosso curso, ele completa 10 anos, então. Inclusive, tivemos a oportunidade de fazer o lançamento de um livro que foi organizado pelo professor João Borges, que é um professor do nosso curso. E ele coletou, né, e fez todo um trabalho árduo de contatar pessoas que pudessem dar o seu depoimento sobre o curso, né? Eu tive a felicidade de escrever o meu. Assim como foram contatados ex-professores, ex-alunos, né? Alunos que concluíram o curso conosco, os docentes, né, que estão atuando, e entre outras pessoas que foram importantes, e instituições também importantes para o nosso curso, né? E o legal, acho que é a participação no curso de pessoas de todo o Brasil, inclusive até fora do Brasil. Não sei se isso acontece no nosso curso aqui, professora. Acontece. Nós organizamos semestralmente um simpósio de bibliotecas com foco nas bibliotecas universitárias. Quando a gente faz o acesso para se inscrever num curso de extensão da UCS, precisa incluir o CPF. E aí eu recebi um contato, eu não consigo me inscrever porque eu não sou brasileira, não tenho CPF. que era um profissional de Angola, eu acho. Que estudava biblioteconomia lá, atuava em biblioteca e queria participar, né? Então foi feita uma adaptação. Agora os nossos cursos, eles todos, os cursos de extensão, né? Todos eles preveem ali a possibilidade de estrangeiros também se inscreverem. Agora, professora, me chamou a atenção aqui. Como tem pessoas de vários países participando, quando entra na área do campo do direito, da legislação que todo mundo começa a estudar, a cadeira específica, cada país tem uma forma diferenciada. Como é que fica lidar com isso, professora, dentro do curso e da cadeira? Qual a sua cadeira específica, professora? São várias. Várias? Então já aproveita e engata aí nessa pergunta. São as de catalogação, né? No qual a gente navega ali sobre como fazer a inserção de uma obra, seja uma obra livro ou outras, né? Dentro de um catálogo informatizado, hoje nós utilizamos, né? As fontes de informação que eu mencionei, o serviço de referência, que é basicamente o atendimento, como é que se dá o atendimento ao público dentro da biblioteca. E a gente tem também teóricos, né? Que desenvolveram técnicas e, enfim, para que ocorra esse bom atendimento. Claro que a gente também aborda questões que estão muito em voga como soft skills, né? Que são, professora, explica pra gente. A pessoa que está atendendo ali, ela precisa ter essas habilidades sócio-humanas, digamos assim, né? Não basta eu ser muito bom na técnica, eu tenho que saber interagir com a pessoa, tenho que ter proatividade, um pouco de sensibilidade para lidar ali com cada situação. Então, isso também a gente aborda um pouco nessa disciplina de serviço de referência, mas existem as técnicas de como que eu vou localizar a informação para essa pessoa. Isso é muito importante. Eu vejo eu aqui na biblioteca, sempre chamo alguém. Exatamente. E nós não temos no nosso curso especificamente algo relacionado ao direito, né? O que acontece é que na disciplina de fontes de informação eu abordo um pouquinho a questão dos direitos autorais. Não me considero, claro, especialista nisso, mas, assim, naquilo que nos afeta, né? Dos direitos autorais. O que a gente deve cuidar, né? Que a gente deve priorizar aqui nem o usuário nem a gente encorra ali em algum problema. Mas, realmente, como tu disseste, né? O direito, ele é diferente em cada país. E isso afeta também toda a questão do acesso à produção científica, né? Como eu mencionei antes. Porque eu não posso entrar numa base estrangeira e esperar localizar materiais do direito brasileiro. Exceto algum estudo que ocorra sobre direito comparado, talvez, né? Daqui com outro país, né? E o direito brasileiro, ele tem uma inspiração muito no direito italiano e outros, né? É muito diferente do direito dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a gente tem aí uma situação, né? Pensando nessa... Na produção científica do direito aqui no Brasil, né? A gente tem muitos programas, né? Que pesquisam direito na... Universidades que têm o curso de direito. Muitos têm também, né? A pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E a gente tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas. Mas a publicação, né? Dessas pesquisas, ela é um pouco mais dificultada por alguma questão de mercado, né? Existe um mercado muito forte das editoras jurídicas. E esse mercado está focado em lucro. Exatamente. Então, assim, o acesso aberto, ele é totalmente oposto ao lucro. Então, tem um artigo de 2012 que eu estava lendo, de duas autoras que pesquisaram dentro da plataforma Qualis, né? Elas escolheram o ano base, acho que de 2007, e pesquisaram de Qualis A1 até o B3, né? Que são os níveis de qualidade, digamos assim, né? Dos periódicos científicos. 60 e poucos periódicos da área do direito ou áreas afins ao direito estavam nesses níveis. Somente 11 eram de acesso aberto, né? Porque também é uma questão de incentivo, né? Quem está desenvolvendo um periódico de acesso aberto muitas vezes é a universidade, então vai o recurso que a revista recebe, que os professores têm para gerir aquilo ali, enfim. Se não me engano, só dois ou três eram brasileiros, né? Quando a gente olha essa pesquisa de 2012. Hoje deve estar muito diferente, talvez, ou não, não sei. Mas o fato é que a gente não tem muitos periódicos de acesso aberto na área do direito. Os que existem, a maioria, estão ligados ou a universidades ou a instituições jurídicas. Por exemplo, procuradorias, né? Embora as procuradorias sejam órgãos do executivo, né? Onde eu trabalho, por exemplo, é a Procuradoria Geral do Estado. Mas acho que quase todas do país têm uma revista, né? Que se dedica a publicar artigos principalmente dos seus pares, né? Ali dos procuradores, enfim. E são acesso aberto. Tribunais diversos, né? Têm as suas publicações, assembleias legislativas também. E muitas vezes a temática é jurídica, embora não só. Sim. Mas acaba se tornando restrito, porque a gente tem, então, essa questão de editoras muito fortes que têm diversas publicações. E, bom, como é que eu vou ter acesso a essas publicações? Precisa pagar. Uma pessoa física não vai pagar por aquele acesso. Quem paga, então, são as bibliotecas ou os escritórios, enfim, maiores, né? De advocacia que precisam ter aquele acesso. Aqui na universidade, por exemplo, a gente tem ali na biblioteca da... No portal da biblioteca da UCCS, o ART, que é a Revista dos Tribunais. Então, qualquer servidor, funcionário, docente ou aluno pode entrar ali e acessar. Tranquilamente. Se eu quiser acessar, eu consigo. Sim. Tendo vínculo matrícula aqui, né? Com a universidade. Sim, com a universidade. Pode acessar os materiais da área do direito. Mas existem outras. E cada uma que a biblioteca precisa assinar é mais um valor bastante significativo. Tem, por exemplo, também a Minha Biblioteca, que é um portal de e-books que a biblioteca aqui também assina. Que tem muitas editoras da área do direito. Então, ela cumpre, né? Ela atende bastante bem a questão do acesso aos e-books da área do direito. É pago, né? Existe uma maior tendência de periódicos serem acesso aberto, né? De revistas científicas. Não livros. Não livros, perfeito. Mas existem também os livros de acesso aberto, né? Tem o portal do Cielo Books, tem outras iniciativas também que... A própria editora aqui da Ux tem muitos e-books em acesso aberto que a gente pode consultar. Agora, foi importantíssimo você trazer essa questão econômica para que a gente faça uma reflexão do quão é complicado, né? Se vencer algumas barreiras e também não só vencer essas barreiras, mas também existem interesses, também existe uma movimentação, também é uma questão econômica, né, professora? Exatamente. E o poder das editoras é bastante grande, assim. A gente, mesmo nas negociações com... Enfim, seja um órgão público que tenha uma biblioteca jurídica, seja uma universidade, a gente tem, assim, que negociar muito mesmo para conseguir atender aquele... ter aquele acesso para os usuários, né? Professora, e para quem ficou interessado em fazer o curso, né? Quanto tempo é o curso de biblioteca da economia? Fala para a gente aí, prof. O nosso curso aqui da UCS está em três anos, né? Ele já foi... No início ele era quatro anos, depois houve algumas reformulações, né, de currículo, ele está em três anos. Mas a média não foge muito de três, treze anos e meio, quatro, né? Dependendo da instituição. O nosso aqui, então, três anos, totalmente EAD, mas apesar de ser totalmente EAD, a gente tem contato constante com os alunos, né? Contato entre professores e alunos é constante. Então, é isso. Quem estiver interessado, né? Procura ali a nossa coordenadora, a professora Suzana. Ah, sim. Para fazer a matrícula. Um abraço aí para a professora Suzana. Professora, é uma questão... O aluno que está interessado, enfim, quem está interessado em fazer o curso, ele precisa ter um bom desempenho ou conhecer mais tecnologia? Porque, escutando o nosso bate-papo, a tua conversa aqui com a gente, me pareceu, sim, que tu lida com muitas ferramentas. Tem que vir já meio preparado para isso, professor? E que tipo, né, de ferramentas? Ou então, ter aquele conhecimento básico? Fala um pouquinho para a gente. Um conhecimento básico, eu diria que sim, que é necessário, né? Utilização do computador, até do celular, porque tem alunos que vão assistir os materiais ali pelo smartphone, enfim, né? Mas a universidade, ela dá diversas possibilidades, né? Então, existem, geralmente, no início do semestre, oficinas para a utilização do ambiente virtual. Cada curso, ou alguns cursos, não sei, tem a presença do analista, como se fosse um tutor, né? Nós temos a nossa, a Simone, muito boa, está sempre auxiliando os estudantes. Então, assim, eu não consigo postar o trabalho. Ela vai lá e ajuda. Existem tutoriais também em formato de vídeo, né? Que o pessoal ali do Sinted elabora. Então, assim, um conhecimento básico inicial, sim. Para usar o seu computador, poder fazer seus trabalhos, enfim, acessar a internet, né? Mas a universidade auxilia muito, assim, para a pessoa desenvolver essa competência dela enquanto estiver conosco. Também, professora, além desse apoio, né? Que a universidade dá esse conhecimento básico. Eu digo durante o curso, com relação às ferramentas que são específicas. Que o profissional vai utilizar fora mesmo da universidade, né? Precisa ter essa destreza, então, para poder movimentar. Para te dar um exemplo, assim, de uma área que eu leciono, que é a área de catalogação, né? Que é a descrição, então, dos livros ou das obras ali em um catálogo, né? A gente utiliza para essa catalogação normas internacionais de catalogação, claro, né? Que remontam lá, enfim, do início do século XX e do finalzinho do XIX, se não me engano. Mas hoje o que nós temos é um código de catalogação que nos diz como a gente deve fazer a descrição para atender as particularidades de cada obra. Mas a gente tem também o que a gente chama de formato marque, que significa, né, traduzindo para o português, catalogação legível por computador. Então, eu tenho uma série de campos e subcampos que eu devo informar para o computador e eu tenho que usar indicadores também, os meus alunos que vão me ouvir agora, né? Provavelmente vão espernear, porque, assim, ó, é uma das coisas mais difíceis nessa aprendizagem, nessa trajetória, é a questão dos indicadores, da pontuação, porque tem um formato que eu vou comparar um pouquinho com uma linguagem de programação, que a gente tem que botar ali todos os símbolos no, né, o sinal de maior, menor, aquela coisa toda. A biblioteconomia vai ter isso, só que numa interface para nós usarmos, não numa interface de programação, né? Então, eu vou botar ali os campos para dar inclusão. Eu preciso aprender a usar um sistema específico de biblioteca para aprender o marque? Não, né, porque a gente vai ter... A universidade aqui utiliza o Pérgamo, que é um software brasileiro ali do Paraná, que atende todo o formato marque, né? Ele funciona com esse formato por trás e se dá a catalogação nele. O Pérgamo nos dá uma licença de treinamento para a gente utilizar com os alunos. Então, eu utilizo. É bom que você tenha esse contato, mas a universidade não está aqui para ensinar a usar o Pérgamo, está aqui para ensinar a catalogar em marque. Então, se eu utilizar outro software que utilize marque, eu também vou ter condições. Talvez a pessoa se forme, vai utilizar, então, um outro sistema lá no seu trabalho, talvez ela tenha que fazer um curso específico daquele... Que, geralmente, quando um sistema é implementado em uma instituição, quem implementa oferece um treinamento. Então, esse treinamento é qual é o botão que eu clico, quais são os módulos, como é que ele funciona em termos de layout, etc. Mas a catalogação, essa que é legível por computador, que eu falei, isso a gente tem que sair do curso sabendo fazer, né? Porque todo sistema que utilizar esse padrão, a gente vai saber o que fazer nos campos. E os sistemas são parecidos, né? Professor, tu aprendeu em um, claro, no outro tu vai fazer um teste, vai ter uma aula, mas tu basicamente já sabe, muda algumas coisas e tal, mas tu toca a ficha, tem que sair sabendo, né? Às vezes, o que falam da didática suína, né? Que tem que ir fuçando até se achar. Boa essa, mais uma que eu guardei. Até achar. Mas a gente vai conseguir, assim, né? O bibliotecário vai ter condições de utilizar. E quando a professora Luciana não está em aula, não está aí com as suas pesquisas, em palestras, professora, fale um pouco do seu lazer, o que ela gosta de fazer, gosta de ler, de música, teatro, conta um pouquinho aí pra gente, prof, pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Bom, um pouco do meu lazer é estudo também, porque eu gosto de estudar. Atualmente, eu estou estudando um curso em tecnólogo em Big Data, né? Que eu tenho percebido que pra área de biblioteconomia, dependendo da nossa atuação, alguma formação na área das tecnologias vem a agregar a formação. De Big Data, mas o que é, professora? Já engato aqui uma pergunta, porque agora fiquei curioso também. Sim. Na verdade, é um conceito bem amplo, assim, em relação a dados, né? Repositórios de dados, banco de dados. Eu estou no início do curso, tá? Não me faça perguntas disso. Não, não vou fazer. Mas o curso, ele é focado, né, em Big Data, mas a gente está, eu estou no momento, assim, bem no início dele, aprendendo aquele básico, assim, das tecnologias, como é que funciona um sistema operacional, segurança de dados e por aí vai. Quem sabe daqui a dois anos eu te explico melhor. Sim, aí tu volta aqui pro podcast e a gente faz um podcast sobre isso, prof. Mas, assim, pensando em lazer de verdade, né, eu gosto bastante de viajar, de assistir shows, espetáculos. Que legal, professora. E, claro, leio, né? Tento ler literatura sempre que eu posso. Às vezes parece que falta tempo. Tem alguma linha específica, professora, da literatura? Eu gosto muito da área mais, assim, pensando em ficção, né, da área mais fantástica. Então, aquela coisa bem nerd, assim, Senhor dos Anéis, Harry Potter, entre outros. Que legal. Professora, foi um prazer recebê-la aqui no Uxplay Podcast, né? Ficam aqui as portas abertas pra você voltar no próximo, né, e falar sobre o curso aí também que tá fazendo, né, prof? Sim, sim. São muitas coisas pra falar. Voltarei com o maior prazer se me convidarem. Muito obrigado. Sucesso, claro, ao curso, né? Completando aí dez anos. E, mais uma vez, muito obrigado, professora. Obrigada. Valeu. Uxplay Podcast vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube, também no Spotify, ou então no Instagram, arroba Uxplay. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho